Fala galera, faz um tempo que eu tava pensando em mostrar pra vocês como eu faço quando eu vou fazer algum show Viola e voz, e eu uso um pedal de loop que me ajuda muito pra poder fazer a base e também ter a possibilidade de fazer o solo de viola Então é o seguinte, primeiro eu vou mostrar pra vocês, o Rafa tá me filmando aqui Então primeiro ele vai filmar só eu tocando aqui pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou tocar uma harmonia e deixar essa harmonia em loop pra vocês verem como é que fica aqui com o meu sistema do pedal Então no caso eu vou tocar a harmonia da música Cuitelinho, que é aquela assim Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham Certo? Eu tô usando a afinação Cebolão em Mi, só com o capo na primeira casa aqui Então quer dizer que tá Cebolão em Fá E como eu tô tocando aqui na quarta casa, então eu vou tá tocando a música em Sol sustenido Que é o tom que eu gosto mais de cantar O Cuitelinho, certo? Então olha só, eu vou fazer a harmonia do Cuitelinho, da introdução e depois vou fazer o solo em cima Quer ver? 1, 2, 3, 4 Agora eu vou pisar Ele fica repetindo a harmonia que eu acabei de tocar Que no caso é Sol sustenido Ré sustenido Dó sustenido E Sol sustenido Agora eu faço o solo Certo? Então eu uso isso muito ao vivo nos shows Então eu uso O que eu faço?